Bela dominada, vai, avalo Caralho, humilhou, mano Toma, sacaneta aí, vai pra onde, amigão? Ué? Isso aí eu faço também Valeu, mano Valeu, mano Caralho 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 brincadeira e esse chute aí foi na sacanagem esse chute foi de porra esse chute aí por não tem como o que é isso o braço o braço com a bola nesse primeiro tempo a pito árbitro ué cadê o teve nem um minuto aqui oi oi obrigado pedro pelo sub irmão é olha o gol animal é eu me chamo as O que é que ele é bonito, bombado e faz academia, você joga a bola. Vai dar um mortal? Nossa, o que esse moleque fez, mano? Nossa, nossa. Isso aí foi falta, Juiz, porque, ué, o cara canelou o maluco. Eu, Cristiano, cuidado. Puxa. E come na bola, se fizer campeão, e come bater aqui. Mas, é futebol de patins? Meu amigo que na hora de penalti coloquei pressão nos caracacacacá. Não, 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 não. Meu Deus. Oita porra. O que é isso, pô? Acabou com ele. O que é isso, pô? Acabou com ele. Não. Mano, por que eu tô vendo isso? Vai se fuder, pô.